Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marco Vinícius. Boa noite, Dr. Claudius. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ceder o seu tempo para vir aqui passar conhecimento para a gente, compartilhar suas experiências. E boa noite a todos vocês que estão entrando aqui no canal para assistir com a gente. Meu nome é Janaína, eu sou bióloga e a gente está na 24ª semana do Conversão do Micromênico. Então, a gente vai até sexta-feira, que esse tempo está correndo demais, né? Então, assim, mas a gente tem live até sexta-feira. Aproveitem as informações que são dadas aqui. Aproveitem o profissional que está aqui quase conosco para perguntar, para comentar, para fazer, para participar com a gente aqui, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Fernanda. A Fernanda está aqui hoje. A Júlia não pôde estar conosco hoje e a Fernanda vai dar alguns recados para vocês. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo? Sim, estou. Boa noite. Meu nome é Fernanda Bustilho, sou nutricionista, né? Estou aqui para dar uns recadinhos para vocês, vocês mandarem as perguntas, que no final a gente vai ler para o doutor, né? Desejo uma ótima live para todo mundo e no final da live terá certificado para quem participar, tá bom? Ótima live a todos. Marcos? Obrigado, Fernanda. Doutor Cláudio, Janaína, todos que estão aqui agora, 7h33, hoje tudo engarrafado aqui no Rio de Janeiro, mas estamos aqui. Quem perder a live agora pode entrar no YouTube, vai ter lá a tradução simultânea com 5 línguas e hoje é para corações fortes. Nós temos aqui uma nutricionista, temos aqui um doutor em alimentos, microbiologia e alimentos, e o doutor Cláudio Cabral, que vai trazer um pouco da experiência dele, né? A gente agradece o tempo que ele está aqui com a gente, fazer a apresentação de novo, assim como todos os profissionais que a gente recebe aqui no Micromeio. Doutor Cláudio é professor, doutor e trabalha na Vigilância Sanitária. Olha só que beleza, né? Mandem perguntas que eu garanto que o doutor Cláudio vai responder sem assustar todo mundo, né? Toda vez que a gente fala de Vigilância Sanitária, né? Quem é microbiologista já fica assim, meu Deus, amanhã eu não vou comer nada, não vou entrar mais no shopping. Nutricionista também. E aí o doutor Cláudio vai trazer a experiência dele justamente de como é que um profissional que trabalha com micro no passado, professor e tal, trabalha hoje na Vigilância, faz no seu dia a dia. É bem legal, bem para trazer para todo mundo qual é o dia a dia de um profissional na Vigilância Sanitária. Assim como a Fernanda falou, a gente tem no final, todo mundo tem que deixar o nomezinho, o endereço lá, o endereço eletrônico lá no Instagram para receber o certificado, a gente vai mandar o certificado até semana que vem, tá? Então bota lá o nome, até semana que vem a Júlia vai mandar para vocês. E o que mais? Acho que estamos aqui apresentados e vamos ter agora na próxima hora, acredito que muita informação legal e mandem suas perguntas lá no chat da gente. Doutor Cláudio, a próxima hora é toda sua, muito obrigado por estar aqui. Boa noite, boa noite Marco, Janaína, Fernanda, a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês aí da nossa experiência do dia a dia de rua, né? De fiscalização. Então como o Marco já falou, né? Me apresentar aqui muito brevemente, eu sou o Cláudio, Cláudio Cabral, eu sou médico veterinário, formei na Universidade Federal Fluminense, né? E aí eu fiz o meu mestrado na UFRJ, no Programa de Ciência de Alimentos, eu fui para minha casa, né? Minha segunda casa, a UF, para fazer meu doutorado, fiz lá na parte de higiene de produto de origem animal, né? E aí, tanto o mestrado, tanto o doutorado, foram todos dentro de estudos em microbiologia, né? Mais especificamente, trabalhei com o Salmonella, tanto o mestrado, tanto o doutorado, mas tive aí oportunidades, para quem é do meio acadêmico, conhece isso bem, né? De participar de outros projetos envolvendo a microbiologia, né? E aí, ao final de 2020, surgiu uma oportunidade, foi o concurso da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? Ao qual eu fiz e passei, né? E hoje, atualmente, eu sou fiscal de vigilância sanitária dentro da cidade do Rio de Janeiro, certo? Porque, para qualquer profissional que trabalha na área, seja pela prefeitura, na fiscalização, seja aí do lado das empresas, como controle de qualidade, com responsabilidade técnica, né? É um imenso desafio, já que a gente está falando da segunda maior cidade do Brasil, né? Em termos populacionais, o Rio de Janeiro tem aí, em torno de seis milhões de habitantes, a gente só perde para São Paulo, nesse número, né? O Rio de Janeiro tem uma extensão territorial imensa, né? Região de centro, zona sul, zona norte, zona oeste, regiões territoriais, essas com todas as suas particularidades geográficas, sociais, econômicas, né? Então, é um desafio muito grande trabalhar com, não vou dizer nem vigilância sanitária, com controle de qualidade, né? Nessa cidade, que é a nossa cidade maravilhosa, né? Me refiro, assim, à cidade, apesar que eu sou de Niterói, né? Não moro no Rio de Janeiro, né? Sou da cidade vizinha, mas gosto muito aí da cidade maravilhosa, certo? Bom, eu trouxe uma apresentação para vocês, né? Pedi aí para colocar para mim, por favor. E aí a minha proposta, né? Quando a Janaína me fez o convite, foi trazer algo um pouquinho mais prático, né? Algo de como que a gente aplica a microbiologia, né? Que é a minha formação de pós-graduação e de graduação também, dentro da vigilância sanitária, né? O que que a gente usa de aspectos microbiológicos quando a gente fiscaliza alimentos, tá certo? E aí a visão que eu quero trazer para vocês hoje, quero passar um pouquinho para vocês, né? É a microbiologia como ferramenta, né? Nós utilizamos diversas ferramentas durante a fiscalização, seja uma fiscalização de locus ou não, tá? E a microbiologia é uma delas, uma das mais utilizadas, tá certo? E aí eu quero passar um pouquinho dessa experiência de como é que a gente faz esse uso, né? No nosso dia a dia. Então, só antes da gente começar a situar onde nós estamos, né? E aí passar algumas definições importantes, né? Vigilância sanitária é um nome que as pessoas ouvem muito falar, quem é dono de comércio geralmente não gosta muito, né? Não gosta muito da gente. Passa-se muito em reportagens, em televisão, né? Mas aí fica faltando definir exatamente o que a gente faz, né? Tirar aquela ideia de que é só, ah, é fiscalização, é da multa. Não, não é isso, né? A autuação, sim, é uma ferramenta que a gente tem, entre outras diversas que nós possuímos, tá bom? Então, para a gente saber, contextualizar o que é vigilância, né? Lembrar que ela nasceu junto com a nossa atual Constituição Federal, né? A Constituição Cidadã, de 1988, que lá no famoso artigo 196, eu assisto artigo lindo, chego a ficar arrepiado quando eu leio ele, sempre que eu falo, em aula, inclusive, né? Que é o artigo que fala lá que a saúde é o direito de todos e um dever do Estado, né? Mediante implementação de políticas sociais e econômicas e tal, lá, lá, né? Então, ele deixa bem claro que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. O conceito de saúde vai ser definido depois, né? Mas todo cidadão tem o direito à saúde, né? Que é obrigação do Estado, através de políticas e, posteriormente, de parcerias, né? Promover essa saúde, né? E etc. E aí, entre os diversos mecanismos, tá? De como essa saúde, ela vai ser promovida de modo a garantir esse direito que o cidadão brasileiro possui, ainda na Constituição, lá no artigo 200, né? Que foi o artigo 96, na verdade, foi o nascimento do nosso SUS, né? Do Sistema Único de Saúde, ele nasceu ali e depois, né? Foi regulamentado em outras portarias alguns anos depois. O artigo 200 já falava em SUS e ele lista lá as competências e atribuições do nosso Sistema Único de Saúde. E ele fala lá, no inciso segundo, né? Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, né? Então, lá em 88, a nossa Constituição já previa, tá? A vigilância sanitária como mecanismo de promoção da saúde do cidadão, né? E aí, posteriormente, essa vigilância sanitária, ela foi regulamentada, as definições, as competências, né? O que que se faz? E aí, eu trouxe uma definição mais recente, apesar de que, em termos conceituais, ela não mudou muito do que tá lá na lei 8080 de 1990, tá? Que já dizia o que era vigilância sanitária, mas eu trouxe uma legislação municipal, já que é aonde eu trabalho, né? De novo, não mudou muita coisa, mas a lei complementar 97, 2018, né? Essa é do Rio de Janeiro, ela fala lá que vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos da saúde, né? Então, ela não fala que é só chegar lá e fiscalizar, não. É um grupo de ações, né? Que a gente vai tentar, primeiro, tirar possíveis causas de risco, né? Saúde do indivíduo, né? Diminuir quando não for possível cessar esse risco ou prevenir que esse risco aconteça, tá certo? E aí, eu gosto de falar, e tá até marcado em vermelho aqui pra vocês, né? A questão de risco à saúde, porque, muitas vezes, também se tem na cabeça do cidadão comum, né? Não o culpo por isso, mas se existe na cabeça do cidadão comum que vigilância sanitária é só alimentos. Não, vigilância sanitária tá pensando em saúde. Alimentos é uma vertente imensa, né? No que diz respeito à saúde da população, mas eu tenho outros serviços, outros estabelecimentos, outros produtos que estão relacionados à saúde, produtos farmacêuticos, medicamentos, cosméticos, né? Próprios ambientes de atendimento hospitalar, consultórios, clínicas, na parte de veterinária, a gente tem os pet shops, os consultórios, os hospitais veterinários, né? Esse conceito de saúde aqui, hoje em dia, ele é amplo, né? E até baseado no conceito de saúde única, que a gente discute bastante aí na graduação, né? Ele também inclui a questão da saúde animal. Então, a vigilância sanitária também faz a fiscalização com o intuito de eliminar, diminuir ou prevenir a saúde dos animais. Então, também existem equipes que fiscalizam consultórios, hospitais, pet shops, tá certo? E aí, observa, né? Ainda na definição, e de intervir nos problemas sanitários. Não é a nossa ênfase aqui, mas nós temos uma série de medidas legais previstas em legislação que nós podemos abrir mão para poder intervir em situações que a gente entende que são problemas, que são situações que apresentam alto risco à saúde do consumidor, tá? Decorrendo da produção e circulação de bens, é prestação de serviços de interesse saúde, tá? Então, só para a gente deixar bem amplo, que não é só a parte de alimentos que nós atuamos. Apesar que eu, pessoalmente, né? E profissionalmente atuo na parte de alimentos somente. Dentro da cidade do Rio de Janeiro, existem outras equipes que fazem a parte de farmácia, a parte de estabelecimentos veterinários, a parte de estabelecimentos de saúde, né? Mas é lembrar de novo, estou falando da cidade do Rio. Talvez algum, alguém que esteja nos assistindo, né? Trabalha em cidades menores. E aí, em algumas cidades de menor tamanho, de menor população, o personal que trabalha com vigilância sanitária, ele faz tudo. Tem muitas cidades que você tem meia dúvida de profissionais que eles fazem tudo. Alimentos, parte veterinária, a parte hospitalar, a parte farmácia, tá? Então, essa separação, ela, em equipes mais específicas, ela depende aí da cidade que a gente está falando, tá bom? Então, eu vou focar aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí, ressaltar também, né? Essa questão de risco, né? O que é a palavra risco? A gente também, é um termo que a gente ouve muito em reportagens, né? Na televisão, jornalismo. Mas o que é um risco, quando eu falo? O que é um risco a saúde, né? É basicamente a probabilidade de ocorrência de um evento adverso, né? Danos, doenças, agravos ou morte. A saúde determinado grupo ou população exposta. É isso? Então, por exemplo, a gente viveu a pandemia aí, né? Dois, três anos dentro de casa. E aí, a presença do vírus circulante na população mundial era um risco elevadíssimo à ocorrência da Covid-19, né? E mesmo para a morte de indivíduos, tá certo? Então, a presença do vírus é um risco à saúde. Da mesma forma que a introdução das vacinas, né? Foi um fator de proteção, diminuição do risco à saúde, tá bom? Então, a gente sempre está falando em probabilidades. E aí que entra a microbiologia. Já falei do vírus, aí eu vou puxar a sardinha agora para a parte de alimentos, né? Se a gente pensar em contaminação dos alimentos, principalmente por micro-organismos patogênicos, né? A presença de um micro-organismo patogênico, e aí muitas vezes dependendo da quantidade desse micro-organismo, isso eleva o risco que aquele alimento apresenta ao consumidor, à saúde daquele consumidor, tá certo? Então, a gente vai intervir durante as ações de fiscalização, né? De modo a eliminar, diminuir ou prevenir a contaminação dos alimentos, né? De modo a reduzir o risco à saúde, tá certo? E aí, relembrar, né? Já que eu estou falando de probabilidade, né? Mas quais elementos que eu observo numa fiscalização que podem aumentar ou diminuir, muitas vezes aumentam, né? O risco à saúde desse consumidor. E aí, a gente volta à microbiologia básica, de alimentos básica, de graduação, quando o professor falava lá para a gente, ah, existem três perigos que podem estar presentes nos alimentos, que podem contaminar os alimentos, a gente tem que evitar, né? A introdução deles na cadeia produtiva, né? Os perigos físicos, perigos químicos, os perigos biológicos, não é isso? Isso aí é verdadeiro quando a gente pensa aí no nosso dia a dia, tá? Os perigos biológicos vão ser os principais, né? Acabam sendo os mais importantes, mas que a gente não pode esquecer que vai ser a ênfase aqui da nossa conversa hoje também, né? A gente não pode esquecer aí dos físicos e dos químicos, né? Agrotóxicos, por exemplo, né? Perigos físicos. Certa vez recebi uma denúncia que eu fui averiguar uma denúncia que a pessoa comprou um pão, pão francês, e veio uma lâmina de gilete dentro, né? Olha que baita perigo físico aí, né? Que foi introduzido, que pode ter sido introduzido ao longo da produção daquele pão, tá? Aí alguém se pergunta, por que que teria uma gilete dentro do pão, né? Porque geralmente no pão francês tem aquela ranhura na parte de cima, né? Todo mundo vê e até gosta, né? E aí para fazer aquela ranhura, antes de começar a assar a massa, se faz um cortezinho com alguma, com algum cortante, né? E aí provavelmente alguém cortou e esqueceu, né? E aí chegou a denúncia para a gente que isso foi, isso foi encontrado, né? No pão francês, tá certo? No caso dos perigos biológicos, como eu falei, eles acabam sendo aí o mais importante, são a nossa ênfase, tá? Lembrar que a gente está falando dos micro-organismos, bactérias, vírus, fungos e parasitos, tá? E aí também lembrar que a presença deles pode, né, desencadear, não é uma certeza, mas a presença deles pode aumentar o risco do que nós conhecemos, e talvez já tenha sido discutida em algum momento, as doenças de transmissão hídrica e alimentar, tá certo? E aí as doenças que são aquelas que a gente também vê na graduação, que elas são separadas em intoxicações, em infecções, em toxinfecções, tá? Tudo isso decorrente aí da introdução desses perigos biológicos, desses micro-organismos, ao longo da cadeia de produção e de comercialização dos alimentos. Bom, e aí nós estamos há 33, 35 anos, eu botei 34, eu devo ter errado no cálculo quando eu botei esse título aí, 35 anos da nossa Constituição Cidadã de 88, né? E aí, de fato, se a gente puxar da memória, principalmente o pessoal é um pouco mais experiente, vamos ver que muita coisa mudou, muita coisa melhorou, né? Muita coisa mudou para melhor, de fato, mas nossos desafios no dia a dia ainda são imensos, não é grande, são imensos, né? A gente ainda observa muitos erros, muitos erros básicos, tipo o dispensador de sabonete que não está vazio, que não tem sabonete para a pessoa lavar a mão. É o indivíduo que lavou a mão e depois vai lá cortar a carne e ele está tirando meleca, né? Então, são coisas muito básicas que a gente ainda observa no nosso dia a dia, que continuou, né? 35 anos depois aí daquela declaração de saúde de todos, né? Então, algumas situações aqui, todas as fotos são minhas, né? Na verdade, essa apresentação todas são de arquivo pessoal, tá? É uma das situações que eu presenciei, né? E a gente observa aí que a gente teve que intervir. Então, por exemplo aqui, só para situar, essa foto aqui da direita, essa caixa de isopor, né? Vendendo aí suco, suco de laranja, né? A gente já pode observar a condição de higiene da caixa, né? Embarando o que está faltando, muito suja. As garrafas de suco dentro d'água de degelo, né? E essa água aí misturada com a sujeira da parede, da caixa de isopor, né? Isso aí era uma fábrica de suco de laranja que a limpeza reservatória de água não era feita por uma empresa credenciada, era alguém ali da esquina que fazia o serviço. Não tinha laudo de potabilidade de água. A máquina de fazer suco, de envase de suco, esse suco adicionado de água e antes não tinha, ele não tinha filtro para a água que entrava antes, né? Então, era um completo caos esse lugar. E aí na frente tinha esse lugar, uma vendinha que comercializava esse suco, que era produzido no mesmo local. Então, a gente já consegue se perder aqui, na quantidade de erros que eu já citei, a gente já consegue se perder na quantidade de possibilidades de contaminação de aumento de risco à saúde de quem for beber esse suco de laranja, né? Então, como eu falei, os erros ainda são básicos. A gente observa ainda erros primários, né? Falta de higiene, seja dos manipuladores, seja do local, né? Presença de pragas e vetores, barata, mosca, mosquito, roedores. Isso ainda é um problema frequente, né? E aí, em parte, devido que as grandes cidades, não só o Rio de Janeiro, né? As grandes cidades em si, a sua estrutura e as suas condições sanitárias, muitas vezes propiciam a reprodução dessas pragas e vetores, provavelmente eles acabam entrando nos estabelecimentos, né? E aí que a gente sempre exige, isso é previsto em legislação, inclusive, né? Que o estabelecimento da sua porta para dentro faça o controle adequado dessas pragas e vetores, seja o controle químico, né? Seja o controle através de barreiras físicas, impedindo o acesso desses insetos, esses roedores, tá? Alimentos impróprios, alimentos fora do prazo de validade, né? Que é comercializado ou que tentam maquiar esse produto que já venceu, né? E aí misturam ele com alimentos que estão na validade ainda para serem comercializados. Alimentos deteriorados, né? O famoso presunto com aquele limo por cima, alimentos morfados, alimentos com alteração de cor, né? Alimentos com larva de inseto, então isso aí também frequente na nossa rotina. Produtos clandestinos que abrigam sem tamanho, né? E aí não só de fiscalização, mas de todo mundo que trabalha com controle de qualidade. Produtos sem origem nenhuma, sem garantia nenhuma de como ele foi produzido, né? Da onde que vem aquela matéria-prima, de controle de cadeia de frio, né? A questão da rotulagem, né? De informar o consumidor sobre alguns dados básicos daquele alimento que aquele consumidor, ele está pretendendo comprar, né? Prazo de validade, ingredientes, tabela nutricional, né? Quem produzir aquele alimento, né? Caso haja algum problema, a quem recorrer, né? Isso, a rotulagem ainda é uma falha grande. E a conservação dos alimentos, a gente vê muito, muito disso, né? No caso dos perecíveis, né? Carne, leite, lácteos, derivados de carne, esse aqui é um problema sem tamanho, né? Se a gente procurar, praticamente em todo lugar a gente vai achar algum problema quanto a isso aqui, quanto a conservação de alimentos. Cadeia de frio é uma coisa que, sei lá, tira, tira, não vou dizer que tira o sono, mas é uma constante. A gente encontra muito, muito erro na manutenção da cadeia de frio, né? E aí a gente já pode vislumbrar a ideia que quando essa cadeia de frio ela não é mantida, quando ela não é obedecida dentro dos parâmetros que deveriam, né? Eu vou propiciar o crescimento de micro-organismos, sejam eles apenas deteriorantes, sejam eles patogênicos, né? Então, aumenta o risco que aquele produto, aquele alimento apresenta para o consumidor, tá? E aí a gente fala em consideração de alimentos, a gente pensa muito no frio, mas a gente tem que pensar ao contrário também, alimentos quentes, né? Eu tenho uma série de produtos, uma série de alimentos que são comercializados, desde o salgadinho, canchonete, né? Até uma refeição pronta para consumo, estabelecimentos que vendem, né? As famosas marmitas, né? Comercializam. Ou restaurante do tipo self-service que tem a bancada quente, né? A gente pensa em conservação desses produtos, a temperatura agora não baixa, não pelo frio, mas a temperatura alta também vai ser um mecanismo de conservação desses produtos. E a gente também vê muita falha, muita falha na conservação desses produtos, né? Em mercado, por exemplo, produtos de rotisseria, sei lá, frango assado, que é comum hoje em dia, pelo menos grandes mercados comercializarem, né? Eles passam o frango, não expõem a venda, né? Muitas vezes a gente vê expositor que não aquece, é só um expositor de venda, ou o expositor não está funcionando, não está aquecendo, ou dane-se, não tem expositor, vai ser vendido na bancada mesmo, né? Então, é uma falha constante que a gente encontra também. Então, conservação tanto pelo frio, tanto pelo calor. E aí, como eu citei no começo, a microbiologia é uma ferramenta nossa, né? Eu não trabalho no laboratório hoje, trabalho na rua, né? Sou fiscal de rua, mas a microbiologia é uma das ferramentas que nós temos, né? Para avaliar aquele estabelecimento, né? E, porém, eliminar, prevenir e diminuir a possibilidade de risco da saúde do consumidor, certo? Então, eu listei aqui algumas situações, existem várias outras, né? Que a gente poderia falar também, mas citei aqui algumas das principais aonde a microbiologia é a nossa ferramenta, né? Alguma situação de diagnóstico, inclusive. Então, por exemplo, para a investigação de surtos de doenças de transição hídrica alimentar, né? É fundamental a gente ter no município, ou em algum município parceiro, no caso do Rio de Janeiro, nós temos, né? O LASP, o Laboratório de Análise de Saúde Pública, não é isso? Que faz análises microbiológicas. E aí, para a investigação desses surtos, para descobrir qual foi o patógeno envolvido naquele surto, é fundamental a análise microbiológica desses alimentos, né? E aí, posteriormente, eu vou citar isso para vocês daqui a pouco, né? A gente recebe esse diagnóstico, ah, nós analisamos, sei lá, pasta de ovos, pasta de frango e pasta de atum. E aí, nós identificamos na pasta de frango na pasta de ovos, a presença de salmonela, né? Então, muito provavelmente, o patógeno envolvido naquele surto foi a salmonela. Mas lembra que a gente, a nossa função é eliminar, diminuir, prevenir riscos? Então, a gente volta no estabelecimento, faz uma nova fiscalização e vamos tentar entender da onde aquela salmonela pode ter saído, né? Será que, bom, ovos e frango, a gente sabe, são produtos que são comuns de terem contaminação por salmonela, né? O frango, ao longo da... Precisa de obtenção da carne, a salmonela, uma contaminação intrínseca no ovário da ave, a gente sabe que isso pode acontecer. Será que... Será que os ovos estão pasturizados? Acho que a internet travou. Doutor Cláudios? Oi? Oi. Não, que a internet foi... A última frase que o senhor falou, a gente não conseguiu ouvir, que a internet parou. Qual foi a última frase que o senhor falou? O senhor falou que eu volto. Você estava falando agora. O que você acabou de falar? O senhor... O senhor sumiu. O senhor ouviu até a salmonela, se eu não me engano. Ah, sim. Então, eu estava dando o exemplo de um surto onde se diagnosticou salmonela em uma pasta de ovos e pasta de frango. Isso. E aí, a gente volta no estabelecimento, faz uma inspeção lá para tentar averiguar de onde que a salmonela pode ter saído. Será que a pasta de ovos não é feita com ovo pastorizado, com ovo in natura, que a gente sabe que é um risco? Será que esse frango, ele não está sendo bem cozido antes de ser utilizado na pasta? Será que está tendo contaminação cruzada durante a produção? Então, vejam que a nossa laboratorial vai... Lá no campo. O que a gente vai olhar? O que a gente vai procurar? O que a gente tem que intervir para tentar eliminar ou diminuir o risco daqueles produtos naquele estabelecimento? Está certo? Doutor Cláudio, quando você faz essa averiguação e você detectou já que existem vários problemas, o trabalho de vocês vai, como o senhor falou, até o nível de falar assim, olha, eu vou descobrir aonde está vindo essa contaminação ou, tipo, olha, você tem um problema aqui, 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 tem um laudo e, tipo assim, o cliente tem que correr atrás e ele tem que consertar a coisa. Como é que funciona isso? Nem sempre. A gente sempre faz uma... Porque você fazer consultoria para o cliente, eu acho que é meio difícil, né? Você consultor dele, né? Ah, sim, sim. Não, não é um tipo de consultoria. A ideia é detectar o que está de errado lá. Porque se eu tenho um alimento contaminado, então, em termos de boas práticas, de manipulação, né? Provavelmente tem uma coisa errada de conservação, tem uma coisa errada. Então, enquanto papel da vigilância, eu vou tentar intervir, mas eu vou tentar detectar o problema. Agora, como que vai ser corrigido? Aí que é o encargo do cliente, o encargo do responsável. Ele é responsável por sanar aquele problema e não volte a acontecer mais. Mas deve ser bem complicado, porque, veja bem, vou dar um exemplo aqui. Eu, o Marcos, resolvi abrir um restaurante. E aí, teve slide aqui, dois slides atrás, o senhor apresentou aqui dez itens que podem ter problema. cadeia quente, cadeia fria e tudo isso. Eu sou o Marcos, eu continuo com o meu restaurante aberto, eu sei de tudo aquilo e eu não faço nada. Ou seja, eu sei que está errado, mas eu continuo tendo a minha empresa e continuo vendendo. Como é que fica isso? Porque, na verdade, como o senhor falou, você vai ter grandes empresas e pequenas empresas. Eu acredito que, para ter isso tudo ao mesmo tempo, seria pequenas e médias empresas ou empresa familiar. Mas, mesmo assim, se o cara vende alguma coisa, como o senhor falou lá, o suco de laranja, ele tem consciência que aquilo ali é um lixo, mas ele vende aquilo. E aí, ele só vai ser denunciado, ele só vai ser multado se alguém fizer denúncia para a vigilância sanitária. Porque, se ninguém denunciar, ele vai continuar vendendo aquilo ali para todo mundo. Mas, não entra na minha cabeça como é que alguém quer ganhar dinheiro sabendo que tem um monte de coisa errada e continua fazendo errado. E a gente sabe, e a gente sabe pelos jornais, de que mesmo quando a Visa vai lá, multa, se voltar dois meses depois, está fazendo a mesma coisa. E aí, eu não estou falando nem do cara médio e pequeno, eu estou falando de um restaurante dentro do shopping. O cara faz igualzinho o que dois meses atrás você foi lá e falou, não pode. E o cara continua fazendo. Como é que é isso? Realmente, eu não consigo entender. Para quem está de fora, eu estou de fora, para mim, eu não entendo isso. Vamos lá. Essa é uma questão bastante complicada mesmo, da pessoa que sabe que está errado e eu sempre fiz assim e não me acontece nada. Então, quem trabalha na parte de qualidade de alimentos, tem até um termo mais recente, que a gente costuma falar em cultura de segurança alimentar. Muitas pessoas, muitos indivíduos não têm, de casa mesmo, essa cultura de entender que o alimento ele é se não manipular de forma adequada, não vendido de forma adequada, que ele pode posar o risco. Então, tem lugar que, de fato, a gente vai intervir, vai ter autuação, vai ter visita e vai continuar fazendo. E aí, em termos de tentar, de fato, reduzir esses riscos, são previstos em legislação e toda cidade tem vigilância, vai ter um código sanitário ou vai seguir algum próximo estadual, por exemplo, que estabelece algumas medidas que podem ser tomadas para tentar, de fato, mitigar esse risco. Seja a gente intimar o estabelecimento a alterar algumas questões estruturais, algumas questões de equipamentos, de higiene, fazer uma intimação que a gente fala, a própria autuação, a própria multa, que a maioria das pessoas temem, isso é um mecanismo também de tentar acessar aquele risco que a pessoa mude e não faça mais. Em casos extremos, a gente pode partir para a interdição do estabelecimento, a visão sanitária, ela tem o poder legal de fazer interdição de estabelecimento e, em casos extremos, até atuar em parceria e tem sido frequente isso no município nos últimos anos, em parceria com a Delegacia do Consumidor, a DECOM, e aí fazer uma visita com força policial. Então, a gente sabe que isso acontece, infelizmente, mas a gente tem as medidas previstas em lei que a gente pode estar fazendo essa intervenção de modo a tentar de alguma forma alterar a situação que aquele estabelecimento apresenta. Bom, está falando de surtos, a gente também seguia muito por laudos insatisfatórios e aí qual seria a diferença de laudo para aquele de um laudo insatisfatório de análise microbiológica e de um laudo insatisfatório de um surto. Bom, existem as análises microbiológicas dos surtos, obviamente, onde esses equipes coletam a amostra para análise, mas no caso do município do Rio, é rotineiro a coleta de amostras de estabelecimentos diversos para o monitoramento da qualidade dessas amostras. Existem equipes específicas para isso que fazem coleta de amostras de acordo com alguns programas que são e esses alimentos vão ser monitorados frequentemente. Produtos prontos para consumo, análise de vegetais, análise de produtos de carne de laticínios que são manipulados no próprio estabelecimento, produtos de panificação de confeitaria. Então, no município do Rio, existem programas internos que a gente monitora determinados grupos de alimentos que são coletados ao longo de uma cidade e aí, quando eu tenho um laudo insatisfatório, a gente também é solicitado para fazer uma inspeção no local e tentar entender o que está acontecendo naquele local. outro exemplo aqui. Um tempo atrás, a gente recebeu um laudo de uma padaria que o panetone na análise de microscopia foi encontrando o ifo de fungo. E aí, ok, vamos tentar entender o que está acontecendo lá, tentar intervir para ver se a pessoa se mexe e corrige. E aí, chegamos lá, na área de venda, a gente encontrou o panetone mofado e o panetone está na data de validade. A data de validade era 30 dias, se eu não me engano, ele já estava com um crescimento macroscópico, visível, a gente conseguia enxergar o crescimento fúngico, não precisou nem da macroscopia. E aí, quando a gente entrou na área de produção, não precisou nem muita força para entender onde estava vindo aquele fungo. Era um local que tinha muito acúmulo de poeira, sujo, teia de aranha, acúmulo de farinha nos cantos de parede, de equipamento que não era limpo, era um festival de ambiente, fungo podia crescer onde ele quisesse. Então, essa foi uma padaria que sofreu uma interdição. No mínimo, ficar limpo. Reduzir aí as fontes de contaminação fúndicas. Está certo? E aí, depois, em cargo do proprietário, é garantir que isso não aconteça de novo. Sei lá, reduzir prazo de validade, estabelecer protocolo de higiene com mais eficácia. O que ele vai fazer, eu não sei. Mas, se eu voltar lá, se outra equipe voltar lá, tem que estar nas condições adequadas, não aquilo que a gente observou, que foi a causa da gente chegar lá. Está certo? E na fiscalização em loco, como eu comentei na nossa conversa anterior, aqui a gente já não trabalha mais com o laudo, mas a gente observa condições que propiciam contaminação. Então, desde aquelas condições mais estapafúrdias, tipo, você chegar em um lugar e ele está todo sujo, então, não tem nem discussão de onde vem o micro-organismo, de onde você pensar. Se você respirou, você já está inalando ali o micro-organismo sabe-se lá quem. A questão de resíduos e lixo da produção, não é porque lixo, eu costumo falar nas visitas, não é porque lixo tem que ser um lixo, então, o lixo, ele tem que ser armazenado, guardado de forma adequada até o seu recolhimento, não é? Até porque lixo, até porque lixo serve, além de naturalmente serem contaminantes, eles servem de atrativos para pragas e insetos, que está no item abaixo aí, que também são contaminantes pesados aí da cadeia produtiva, então, essa é outra questão que a gente observa bem, lixo não é para ser lixo, a gente tem que ser armazenado e tratado de forma adequada, então, como a gente ouve, a vigilância é chata, quer que bote lixeira com tampa, é, lixeira tem que ser com tampa de acionamento pedal ainda, que é para o indivíduo que está lá dentro do açô e cortando carne, para ele não ter que levantar a tampa para jogar sebo fora, para jogar lixo fora, que ele faça acionamento com pé, por exemplo, a presença é a evidência de pragas e vetores, acho que isso daí talvez seja uma das principais causas que nós somos acionados em denúncias, até porque a presença deles, por natureza, já causa repugnância, tá bom? Nas pessoas quando vêm, tá certo? E aí, o grande problema deles, a presença deles em si só já infere condições sanitárias inadequadas no estabelecimento, mas aquela baratinha ali passeando por cima da taba de carne, sabe-se lá por onde que essa barata passou antes, qual esgoto que ela visitou, qual reduto de lixo que ela passou antes de ir ali por cima daquela carne, ou aquela mosquinha que posou em cima do queijo, que está ali naquele expositor aberto, sabe-se lá onde que essa mosca posou antes, certo? No caso de roedor, também não preciso nem falar por onde que ele andou passeando, são animais que vivem em condições salubres. As pessoas veem roedor e pensam logo em leptospirose, quando a gente pensa na transmissão por alimentos, esse risco ele é muito baixo, o grande risco da leptospirose é por bebidas se tiverem abertas, expostas, ou por veiculação hídrica, como a gente vê aí, infelizmente, em época de verão aqui no Rio e em muitas cidades do Brasil, os casos de leptospirose aumentam muito nas épocas de enchente, por exemplo, mas de fato é um animal que causa repugnância. A questão da conservação dos alimentos, que já passei para vocês, que é um problemaço nosso, tanto de manter a cadeia do frio, tanto a exposição à quente dos alimentos, isso aí é bem frequente a gente observar, e também avaliação documental, existe uma parte da inspeção aonde a gente avalia também alguns documentos do estabelecimento. E aí, entre outros que são passíveis de serem solicitados, e aí os que têm maior relação com microbiologia, a gente pode citar limpeza de reservatório de água e análise da potabilidade, que são dois documentos, que eles são obrigatórios por legislação federal, inclusive, limpeza de reservatório de água, seja a caixa d'água, seja a cisterna, ela tem que ser feita a cada seis meses, e a potabilidade também, semestralmente, ela deve ser realizada por empresa credenciada, não é o seu Zé da esquina que faz de todo mundo que pode limpar a caixa d'água, não, ele pode ser, até pode ser um profissional competente, mas ele tem que ter competência legal para poder emitir um laudo atestando que aquela, a água que foi colhida na torneira do açougue, por exemplo, ela está isenta ali de coliformes, conforme preconiza a legislação atual, está certo? Então, a gente também faz essa avaliação documental pensando também, não exclusivamente, mas pensando também aí na contaminação, já que a água, a água serve para tudo no estabelecimento, desde para lavar as mãos, até você lavar superfícies, lavar utensílios, lavar bancadas, então a água pode ser uma fonte de contaminação extrema se ela estiver contaminada, então, por isso que a gente solicita, na verdade, exige, exigência federal, essas análises semestralmente. Bom, comentei um pouquinho sobre o surto de DTA para se transmitir a transmissão e de que alimentar, certo? Dentro da vigilância da cidade do Rio de Janeiro, existem equipes específicas para a investigação desses surtos, eu não participo dessas equipes, esse é outro setor, então, mas, acontece, às vezes, de chegar para a gente algum laudo de um estabelecimento que é da nossa competência, e aí, tem a questão da inspeção que eu falei para vocês, tá bom? Então, só para definir, surto de doença emitida por alimento, é a ocorrência de sinal sintoma de doença induz a mais pessoas que tenham consumido alimentos e bebidas na mesma origem, né? Eu falo dos meus alunos que surtos, eles se correlacionam no tempo e no espaço, né? Geralmente, pessoas consumiram o mesmo alimento num curto espaço de tempo, geralmente no mesmo dia, né? Mas não é obrigatório ser no mesmo dia, podem ser dias diferentes, e tem uma origem comum, foram produzidos no mesmo local, né? Foram servidos naquele mesmo local, tá? E aí, tem toda uma série de etapas, série de procedimentos, né? Isso aí estabelecido, inclusive, pelo Ministério da Saúde, né? Que estabelece como se conduzir uma investigação de um surto de DTH, tá? Então, basicamente, quatro etapas, essas quatro etapas se desdobram depois aí em algumas subetapas, né? Mas só para a gente não passar batido na investigação do surto, então, primeiro, caracterizar se é um surto, né? Aquilo que está chegando de fato, trata-se de um surto de doença emitida por alimento, né? Se se enquadra aí na definição, se se enquadra quantas pessoas foram acometidas, quantas foram possivelmente acometidas, quais os possíveis alimentos que estão envolvidos nesses surtos, não é isso? Até para a gente poder identificar esses alimentos para poder fazer coleta deles, para análise laboratorial, tá? E aí, esses surtos sendo investigados, as amostras, vão ser enviadas para o laboratório para identificar os agentes etiológicos. E aí, considerando o diagnóstico realizado, né? Nos casos em que é possível identificar o agente, nem sempre eles são identificados, mas quando acontece a identificação, tem a inspeção de campo no local para tentar entender como é que aquele surto aconteceu e tentar intervir para que não aconteça mais, né? E aí, entra a fiscalização de rua. Então, por exemplo, uma análise onde foi encontrado ovos de parasita em vegetais frescos, em folhosos, alface, por exemplo. A gente vai lá e tentar entender como é que está acontecendo, se é que acontece, se é que é feito ou se é feito de forma adequada a higienização dos vegetais, higienização e desinfecção dos vegetais. É feito, não é feito, se é feito, como é que é feito? E aí, se estabelecer e vira a se intimar ou medidas para corrigir aquele procedimento e que isso não aconteça mais. Tá certo? E o encerramento em conclusão, que é o desfecho do surto de doença transmitida por transmissão hídrica alimentar. As condições de higiene, já vou mostrar algumas fotinhos para vocês aí falando sobre isso. Antes, a gente vai olhar o estabelecimento e averiguar, pô, ele está limpo? Ele está em uma condição minimamente aceitável? Não tem sujeira? Não tem teia de aranha? Não estou vendo vestígio ou estou vendo barata passeando? Não estou vendo incrustação de carne, de gordura? No caso aí de açougue, de laticínios, tá? A gente vai observar isso tudo, porque tudo isso que eu citei para vocês, isso é fonte de introdução de micro-organismos nos alimentos de modo geral. Então, como sujidade em túlios, tem muito lugar que a gente chega em depósito, depósito é batata, tá cheio de túlio, equipamento em desuso, prateleira distante que não se usa mais, enfim, eles usam o depósito de alimentos como depósito de inservíveis, de túlio, e deixa lá, um dia a gente vende isso com ferro velho. Não é assim que funciona, aqueles túlios ali, ninguém vai varrer ali embaixo, ninguém vai limpar ali embaixo, vai virar abrigo de barata, vai virar abrigo de voedor, vai ficar passando por lá. Depois, 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 para ter. Tudo aplaudes? Está travando um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Eu não sei se o senhor está ouvindo a gente, doutor Cláudio, mas travou a internet aqui, Marcos, Fernanda, vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, travou a internet dele. travou, né? Travou do doutor. Doutor Cláudio, se o senhor estiver ouvindo a gente, não tem problema, é só retornar, a gente vai conversando com o pessoal. O pessoal que está enviando, oi, oi, doutor? Oi, voltei. Estão me ouvindo? Doutor, tá. Sim, sim. Onde que cortou? Perdeu muita coisa? Como é que? Eu não posso voltar aí, fala de novo. Parou, o senhor parou na, pelo menos para mim, na parte que as pessoas deixam entulhadas lá e não limpam embaixo, não tem uma limpeza adequada. Ah, sim. Então, era isso que eu estava falando, os depósitos, eles devem, devem se prestar a finalidade deles, um depósito de alimentos, um depósito de perfumaria, um depósito de produtos de higiene, não de itens que vão virar abrigo de barata, vão virar abrigo de roedor, já teve local que a gente abriu expositor horizontal em desuso e tinha barata lá dentro sambando, virou abrigo, virou colônia de barata, aquele expositor. Então, a gente sempre intima, manter os lugares limpos, sem acúmulo, o que não serve. Então, como eu falei, a conservação de instalações e equipamentos, a gente já passa um pouquinho sobre isso, o armazenamento e recolhimento não adequado do lixo, como eu já adiantei, não é porque é lixo que tem que ser um lixo, não é? Tem que ser tratado, armazenado, segregado de forma adequada, senão, ele próprio é um contaminante, mas, principalmente, ele serve de atrativo para visitas indesejadas. Então, mostrando aí, rapidamente, na questão de surgidades, e puxando a sardinha para a nossa querida microbiologia, locais que a gente olha para cima e aí, geralmente, eu nos locais, é uma mania minha, eu entro nos locais já olhando para cima, porque é o primeiro lugar que eu quero averiguar é sujeira em teto e parede, principalmente regiões úmidas, locais que acumulam muita umidade. Isso aí é uma caverna, isso não é um lugar úmido, isso aqui é uma caverna. Ah, rapaz, tem fotos que... Tem como entrar e não olhar para cima, né? Pelo amor de Deus, olha só, é uma caverna isso, está debaixo d'água, esse estabelecimento fica debaixo d'água? Tem lugar pior que a gente tem. Máscara ou prende a respiração, não é para entrar? Não, vai pegar o estoplasma, de tanto fundo que tem isso aqui, é caverna, espelho, isso aí é espeleologia, isso aí não é mais vigilância de restaurante. Então, principalmente, locais que acumulam muita umidade, corredores, salas climatizadas, antissalas de câmara fria, câmaras frias em si, por um acaso, essa primeira foto aqui da esquerda é de uma entrada de uma câmara fria e as outras duas do meio e da direita são o interior de câmara fria. E aí, se a gente lembrar um pouquinho de morfologia de fungo, se a gente fungo filamentoso, que está no meio dessa sujeirada aqui toda, a gente lembra que ele tem aquela estrutura reprodutiva, que são os funídeos, os funídeos poros, que lá nessa estrutura reprodutiva, são micélio reprodutivo, eles lançam esses esporos no ambiente, eles voam no ambiente aonde cada esporo procura um substrato para desenvolver um novo fungo, né? E aí, eu falo nas inspeções que isso aqui está chovendo fungo dentro daquela sala, está chovendo fungo dentro daquela câmara fria. Se essa câmara fria for uma câmara de armazenamento de carne, por exemplo, nossa, senhora está chovendo fungo em cima da carne, literalmente, tá? Fora, claro, que foi citado pelo Marcos, os profissionais que trabalham aí nesses ambientes, né? Que estão aí o tempo todo inalando fungo, né? Então, se eu tenho indivíduos aí que são alérgicos a ifa ou a esporo de fungo, muito mais fácil eles desenvolverem um quadro alérgico, não necessariamente um quadro agudo, mas um quadro crônico, devido a esse ambiente insalubre de produção, né? Às vezes, em sala de pessoal administrativo, sala de CPD, a gente encontra a sala com infiltração, o ar-condicionado, o encanamento do ar-condicionado está vazando, infiltrou pela parede e cresceu fungo ali em cima, né? Por que que eu não vou intervir, Deixar no mínimo uma intimação para aquele lugar, para resolver aquela questão mesmo não sendo uma área de produção de alimentos? Mas aí o profissional que trabalha naquela área, na parte administrativa, ele pode ficar exposto a essa contaminação fúngica nem pensar, né? Então, isso aqui é bem comum em locais úmidos a gente observar, né? Eu, pessoalmente, entro nessa sala zonando para o teto porque é bem comum a gente encontrar saída de evaporador, de câmara fria, se isso aqui não for limpo de forma adequada e rosteiramente é muito comum isso aqui ser observado, tá? Fiquei bem frequente nos açougues. Parte de higiene de equipamentos, né? Eu também sou um pouquinho chato na parte de produção de carnes e eu sempre peço para abrir serrafita, sempre peço para abrir moedor de carne, né? Para observar como é que está lá dentro. E aí, essa imagem da esquerda, essa aqui é uma serrafita para cortar carrebe, esteca, costela. E aí, se a gente observar com atenção, tirando esse volante aqui que já está enferrujado, a gente pode observar aqui, a gente observa na tampa de abertura, na parte embaixo, que tem gota de água e aí, atrás do volante, cheio de resíduo de carne. Isso aqui é uma serrafita que tinha acabado de ser limpa, entre aspas. O indivíduo tinha acabado de fazer a limpeza dessa serrafita e aí foi abrir e está cheio de resíduo. Mas que limpeza que esse cara está fazendo para ficar esses resíduos aqui dentro, né? E esse volante aqui desgastado, enferrujado, descendo ferrugem aqui na carne também. Como é que ninguém nunca viu isso na manutenção? Então, equipamentos aí bem em comum a gente observar as áreas internas com esses problemas. Fatiador de queijo e presunto, bem comum ficar resíduo e aí a pessoa fala acabei de cortar, beleza, acabou de cortar o presunto, acabou de cortar a mortadela, vai ficar resíduo. Isso é um fato, né? Mas esse resíduo está aqui, mas essa quantidade de resíduo aqui não foi de 200 gramas de presunto que o cliente, o último cliente pediu, né? Isso aqui já está há algum tempo. E aí, quanto tempo isso aqui está aqui com o micro-organismo crescendo aqui, né? Nesses resíduos? Isso quando não tem lugar que não pega esses resíduos e aí moe tudo e depois faz pizza, né? Melhor ainda. E esse outro aqui do lado direito é um moedor de carne. Isso aqui foi até recente, essa moeminha, por um acaso, aonde o utensílio que eu esqueci o nome, que eles usam para empurrar a carne ali para a parte de dentro onde tem a rosca sem fim, né? Que conduz a carne para a lâmina do moedor. Isso aqui é de madeira. E aí eu passei em cima do moedor, eu olhei isso aqui, eu não acreditei, eu olhei de novo, é de madeira isso aqui, é isso mesmo, cara? Então eu peguei, eu olhei, é de madeira, cara, eu não estou acreditando nisso. Pois é, mas estava usando um negócio de madeira aqui, todo já deteriorado, Não é nem madeira limpinha, não devia ter fungo preso em algum outro lugar para empurrar a carne para dentro do moedor, né? Para fazer carne moída, tá? Então aqui é a situação que a gente encontra. Isso é um cabo de vassoura cerrado. Parece. Eu ia falar isso já. Isso parece um cabo de vassoura que o cara cerrou. Cara, que coisa nojenta, cara. Até pode ter sido. Foi aproveitado de algum outro lugar. Porque a foto está dando uma enganada, né? Mas pelo espírito, porém, é um negócio bem espesso, não era... Bom, que seja. Também não entendi, não acreditei, mas enfim. Isso aqui não tem nem o que falar. Eu peguei e joguei no lixo na hora. Não, some com isso aqui. Na questão dos fatiadores, só uma outra questão aqui, além dos resíduos que se acumulam e tal, tem a questão da contaminação cruzada entre produtos também, não é? A gente... O correto, esse estabelecimento na área de frios tem fatia, laticínios e fatia, produtos cárnios, é de ter pelo menos dois fatiadores, e aí é muito comum, sinceramente comum, um fatiador para tudo. E aí a contaminação cruzada, ela come solta, entre produtos de diferentes origens, diferentes espécies, não é? Então, também tem esse adendo aí, além desse acúmulo que fica nesses fatiadores. Amazena do lixo, como eu falo, lixo não é para ser lixo, mas é muito comum lixo ser lixo, né? Então, essa foto aqui da esquerda, por exemplo, era um sacolão, né? Que na área de dentro não tinha área adequada a lixo. Era um canto ali da pilastra, essa pilastra aqui, né? Que armazenava vegetais em prótons, na caixa, e lixo tudo junto. Não está na foto, mas para baixo, né? Se eu fosse andar para baixo da foto e olhasse para a parede, eu veria uma mesa onde estavam cortando fruta. E essa visão seria tipo um metro no máximo de distância entre isso aqui e onde estavam cortando fruta. No canto esquerdo dessa mesa tinha uma salinha que era aberta, não tinha nem porta aonde se fazia suco, né? Então, né? Belo ambiente para se produzir, a gente produz aí de órticos grangeiros. Isso aqui é uma, deveria ser uma cesta de lixo dentro de uma sala de corte de carne, um açougue que fazia bife, né? Fracionava carne ali na hora para o cliente e era essa lixeira que eles utilizavam, né? E esse aqui é um outro da direita, não recorda a foto, não recorda exatamente de onde que é essa foto, mas observar, até tem um container, né? De lixo aqui, mas um container abarrotado, não fecha, tampa de lixeira para ficar fechada, a gente sempre encontra tampa aberta, então, aqui nem se eu quisesse fechar eu conseguiria, né? Tampa fechada e a lixeira também com lixo, né? Geralmente estabelecimento que as dimensões da lixeira ou o tamanho dos recipientes de lixo não condizem, não atendem ao volume de resíduo gerado ali por dia, né? Muitos locais não tem coleta de lixo diário, eles fazem contratos com empresas de coleta de lixo para coletar três, quatro vezes na semana, então vai ficar um dia ele acumulando lixo, tá? O que ele vai fazer eu não sei, mas isso aqui não era para isso acontecer, né? Esse acumulo aqui é inaceitável de lixo dentro da lixeira. Os lados satisfatórios, como eu já comentei, dei o exemplo ali do Panetone que encontraram ifa de fungo na microscopia, não é? É comum a gente receber lado satisfatório e a gente tentar entender o que aconteceu, o que está acontecendo naquele lugar, né? Dei o exemplo ali do Panetone, mais cedo dei o exemplo relacionado a surtos da pasta de ovos e da pasta de frango, peguei a dizer mas foi real também que aconteceu, tá? restaurante que serve self-service ou à la carte e que trabalha com saladas comum se encontrar laudo insatisfatório para os vegetais folhosos não cozidos, né? Para alface com cisto de parasito isso aí é bem frequente, tá bom? Então, é só para a gente entender ter a noção de que esses laudos vão orientar a nossa inspeção, né? O que a gente vai procurar para saber o que está errado lá para tentar intervir naquilo, certo? E aí, cada caso é um caso, depende do micro-organismo, né? Se eu encontro na carne salmonela, é diferente se eu encontro uma contagem alta de estafilococos com agulose positivo, né? O produto é o mesmo, mas o micro-organismo é diferente e aí a dinâmica de transmissão é diferente. Se eu vejo uma contagem de estafilococos muito alta, eu vou começar a pensar em mãos que não são higienizadas de forma adequada, em comportamento inadequado de manipulador que fala, que limpa a orelha, que tira a meleca, durante a manipulação, está certo? Então, conhecer o micro-organismo é fundamental e entender um pouquinho daquele alimento, o que ele tem que fazer com aquele produto, como é que é a cadeia dele, o que a legislação fala sobre aquilo, para a gente tentar achar o que está errado ali. E aí, passando para controle de pragas e vetores, já conversamos aí que tem todo o aspecto repugnante de você encontrar uma barata. essa foto aqui da direita em cima, essa aqui é abóbora cortada no mercado, e aí, esse dia foi engraçado que eu estava vendo qualquer outra coisa, não lembro o que era, e aí, um cliente do mercado chegou para mim e falou, é, você, bom dia, você é da fiscalização? Sanitário? Pois não, sou. Aproveita e dá uma olhada aqui nessa mesa de hortifruti, tem barata ali na abóbora, tá? Então, o próprio cliente foi lá e dedurou o que tinha, realmente a gente abriu, assim, a gente foi puxando as abóboras de um lado para o outro e a gente encontrou barata viva passeando aqui no meio, a gente aproveitou e deu uma olhada no centro de hortifruti que a gente encontrou baratas ali em outros locais, passeando ali pelo tomate, pelo maracujá, né? Então, isso aí, às vezes, acontece do cliente dar uma ajuda para a gente também, né? Ou seja, muitos clientes têm noção, né? Têm uma ideia que aquilo está errado, não deveria acontecer, e por que está acontecendo? E aí, vem na nossa presença uma oportunidade de tentar resolver aquilo, tá? Aqui no ensino, no lado esquerdo, um ralo, né? E o pessoal também fala, pô, vigilância é chata, quer cobrar até o ralo, até o ralo, porque é da onde sai barata, lacraia, né? Principalmente barata é o mais comum. E aí, a gente sempre, a gente exige, na verdade, né? Que esses ralos ou que tenham tela por baixo, dependendo aí do modelo do ralo, ou existem aqui que são comunidades, né? E o ralo lá inteiro. Tá travando. Doutor Claudio, a gente aguarda, travou pra gente. É assim mesmo, ao vivo, que a gente está, né? Problemas de internet acontecem. Oi. Oi. Tudo bem? Voltou? Tá ouvindo a gente? É. Até o sinal da internet fica apavorado com essas fotos, né? Porque, honestamente, a gente fica pensando, né? Engraçado é as caras que a gente vai fazendo, né? Vai fazendo, é porque eu, sim, agora sim. Voltou. Oi, voltou. 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 Tá essa internet aqui hoje. É. Tá falando do ralo. Isso, é. Do ralo, da questão, né? Isso. Então, ralo, né? Evitar acesso de insetos, principalmente vindo de rede pluvial, né? E aí, no mínimo, no mínimo, dependendo do modelo, que eles sejam telados ou que sejam mecanismo de abrir e fecha. E aí, muitas vezes, a gente chega no lugar, tem um ralo bonitinho, tá? Mecanismo de abrir e fecha, a gente olha e tá aberto. Ué, mas se ele tem um mecanismo pra fechar, por que que ele tá aberto? Né? É muito comum encontrar esses ralos até em bom estado, mas eles abertos. Isso aqui, eu não preciso falar, Tá tudo errado aqui, tem que substituir. E aqui na parte de baixo, só pra ilustrar, né? A evidência de voedores, né? É difícil, né? É bem, a gente observou o voedor vivo no estabelecimento. Até já encontrei, aconteceu, observar o voedor vivo ou observar o voedor morto, né? Na evidência de estabelecimento, isso aí não é comum. O que a gente mais observa, são as evidências que eles passaram por lá, né? São as fezes dos voedores. E aí, geralmente, é muito comum em depósito, a gente vai na área que tem grãos, tem cereais, que tem ração de animal, pra quem comercializa, e a gente procura assim, a gente observa o voedor, a gente vai o voedor. Oi? Tá ouvindo? Tá, agora sim. Tá ouvindo? Então, a gente procura assim, observar os canos, né? Dessas áreas, principalmente, onde tem alimentos que eles gostam, né? Grãos, alimentação animal, e aí tem lugar que a gente sabe, que o pessoal sabe que tem roedor, que a gente observa essas armadilhas aqui. Isso aqui são placas ou de madeira ou de papelão, que eles botam alguma coisa pra chamar a atenção, algum grão, e bota uma cola aqui. Qual é a ideia? O roedor e pegar aquele grão, ficar colado ali e morrer colado. A gente, não é comum, mas a gente observa de vez em quando com umas placas que tem um roedor já morto, dessecado aqui nessas placas, tá? Não preciso nem falar que isso aqui não é pra fazer também. E também, em termos de controle de roedor, não funciona em nada, porque mata um, mata dois, aí o terceiro que chega no estabelecimento, ali os amigos lá mortos e dessecados. Ele fala, eu não vou pegar esse grão aqui. Oi? Oi? Oi, Cláudio. O Dr. Cláudio travou pra gente. Ai, ai. O senhor quer sair e entrar novamente? A gente aguarda um pouquinho, conversa aqui com o pessoal. Prefere? Tá aí vivendo. A internet está indo e vindo. de repente, o senhor sai e entra novamente. Oi? Voltou. Voltou, voltou. Ela está falando dessas armadilhas, eu tenho... Dos roedores que vão... que já chegam ali, vê o amigo colado, ressecado, e aí não pega mais o grão, né? Caramadilha, né? Pois é. Esse aqui é um tema que eu gosto pra caramba, por incrível que pareça, que é comportamento de roedor, né? E aí, quando a gente entende um pouquinho, a gente descobre que o roedor é um bicho inteligente. Então, quando ele vê o amigo colado aqui, ele, opa, morreu, porque... Caraca, está demais agora. É, o senhor nunca prefere sair e retornar? A gente aguarda. Eu acho que, assim, pra gente comentar enquanto ele retorna, eu acho que essa questão do alimento, né? O Fernando e Marcos e o doutor Cláudio, se estiver ouvindo a gente, todos aqui, né? É que os alimentos, quando a gente vê inseto, enfim, roedores, o visível é mais fácil da gente, como cliente, repugnar, né? Fica mais óbvio, né? Que aquele alimento tem um risco pra gente. e quando a gente não vê, né? Que é um micro-organismo, que aí a gente somente tem a inspeção visual do alimento, né? E aí, sim, a gente quando a gente faz, repugna, né? Aquele alimento. Mas se não tiver mais uma questão visual, a gente acaba consumindo, né? E tem esse risco. que poderia causar uma doença e acaba não causando, porque ninguém tá com depressão, tá todo mundo tranquilo, mas se a gente for pensar nisso, todo dia tá exposto, né? Pra quem come na rua, todo dia, qualquer coisa que você coma, todo dia. Nem falando, tipo assim, vou comer um cachorro quente no Flafuro Maracanã, porque aí já é meio suicida alguma coisa, mas você almoçar na rua hoje, em qualquer lugar, no shopping, mesmo que você não seja microbiologista, você vai olhar e vai falar assim, cara, o aspecto desse... Quantas vezes você já parou na frente de um restaurante, num shopping, ou seja, ele é controlado ali, teoricamente, e você olhou e falou assim, tá feio, não vou comer aqui não. Esse lugar aqui não me agradou porque tá feio, você vai pra outro. E isso é instintivo, tipo assim, eu não sou micro pra poder dizer que tá feio. Se a aparência do restaurante tá feia, numa praça de alimentação, você imagina como é que tá lá dentro. Aí você já, tipo, já fica meio... É, cara, é uma... Eu não sei lá. É uma coisa tão chata que eu quis dizer que eu atraio essas coisas. Eu já vi cada coisa. Eu não tô falando da Fernanda Nutricionista, não. Tô falando da Fernanda Civil. Acho que eu fico procurando tanto que eu acabo achando. Já passei por cada situação. Essa questão de beleza engana. Tem lugar que é lindo, por favor. o bonito e ordinário, às vezes, né? É. Bonitinho, mas é isso. Doutor Cláudio, você pode vir e continuar. A gente só segura aqui um pouquinho. Vamos lá. Obrigado. A internet aqui não tá ajudando, mas vamos lá. Só acelerar aqui. E aí, falar questão de conservação dos alimentos, né? Que também, como eu falei, é muito comum a gente observar esses erros, né? E aí, relembrar aqueles básicos, lá de graduação também, que a temperatura é um dos mais importantes fatores, fatores extrínsecos, do crescimento microbiano, que regula esse crescimento, que pode tanto favorecer o crescimento, conforme se aproxima da chamada temperatura ótima do crescimento, quanto pode dificultar esse crescimento microbiano conforme se afasta dos extremos, né? Chegando à temperatura mínima ou à máxima. É isso? E aí, a gente tem dois tipos de produtos, a gente consegue ver por esse gráfico, a gente tem duas formas de conservar esses produtos por temperatura, que é através das baixas temperaturas, afastar essa temperatura ambiente do crescimento ótimo, não é isso? Ou também através das altas temperaturas, que a gente também reduz esse crescimento microbiano, até dependendo aí da temperatura, a gente pode promover destruição, né? Então, produtos que sofrem cocção, por exemplo, são produtos onde ocorre destruição microbiana. Mas, na exposição à venda, na conservação durante daquele produto enquanto ele sendo exposto para ser vendido, a temperatura não chega a causar destruição, uma temperatura de conservação. Segundo a legislação municipal, a exigência para produto quente, pronto para consumo, seja a refeição, seja um lanche, uma lanchonete, é que ele seja mantido a 60 graus. E aí, eu conto nos dedos quantas vezes eu já cheguei a algum lugar e observo esses produtos pelo menos a 60 graus. Isso aí é muito difícil de acontecer. No caso do temperatura de conservação pelo frio, também é muito comum a gente observar os mais variados erros possíveis e imagináveis que levam a falha na cadeira do frio. Seja expositor que não está funcionando direito, expositor que desligou, expositor que está bloqueado, que eles chamam, o desílio não está sendo feito de forma adequada e aí forma crótica que bloqueia a troca de calor entre o evaporador e o ambiente. Estabelecimento que recebe produto e demora para botar em câmara fria. Então, a gente tem todos os erros possíveis quando a gente pensa em cadeira de frio. Isso aqui é um problema nosso, um grande também. E aí, também, de graduação, todo professor de micro de alimentos sempre mostra essa imagem aqui, que é tem produto de segurança para os alimentos manter aí na faixa dos 60 aos 10 graus. Aqui está 5, mas os 10, demano produto é uns 10 graus. É aquela faixa onde eu tenho um crescimento do microbiano ótimo na maioria dos alimentos. Acima de 60, segura e abaixo dos 10, 5 graus, dependendo do produto, também tem uma segurança. Então, a gente sempre procura isso que nem sempre a gente consegue. Então, eu trouxe um exemplo que é campeão. A gente encontra muito em mercado isso, muito. Eu não entendo porquê, mas a gente encontra muito que são as pizzas de fabricação própria. Não tem problema nenhum esses mercados fazerem esse tipo de produto. Não precisa ser pizzaria, mas que muitos colocam para venda em temperatura ambiente. E sentido zero. Isso aqui por quê? É a pizza, ok, tem a massa, mas tem ali o molho de tomate que já foi aberto, é um produto perecível, tem alta umidade. É uma pizza que tem queijo, uma pizza que tem... Aqui, no caso, é calabresa. Poderia ser uma pizza de frango, já vi pizza de atum nessa situação. É um produto altamente perecível. E aí, por que que eles botam a venda sobre temperatura ambiente? Não sei. Isso aqui tem que ser refrigerado. Aqui, um outro exemplo, não só de pizza, mas de produtos semelhantes. Aqui, esfirra. Esfirra, eu não sei, parece que seja catupiry isso aqui, com calabresa. Focássia também, que é bem comum a gente encontrar. Na imagem de baixo à direita, é comum a gente observar esse tipo de situação também. Ou seja, desrespeitando completamente a conservação do produto. E na imagem da direita acima, um exemplo curioso que eu encontrei, era também um mercado que ele resolveu fazer pizza personalizada para os clientes. O cliente chegava na bancada e ele montava a pizza da casa que ele queria fazer, embalado, rotulado na hora e levava. Ok, a ideia é boa, sem problema ele poderia fazer isso, desde que conservasse de forma adequada os produtos. Aí a gente olha a imagem e a gente vê que é um balcão aberto, então primeiro que resolver falar em cima do ingrediente ou alguém dar um espirro e aí saem aqueles perdigotos em cima do tomate, que é um produto cru, em cima, aqui de cima que eu não estou vendo o que é, parece ser queijo, um balcão totalmente desprotegido do consumidor. Além disso, aqui no fundo da imagem, do lado dos pratos, vocês conseguem observar que tem presunto, tem queijo, tem calabresa, tudo em cima da bancada sem refrigeração, todos os produtos altamente perecíveis que deveriam ser conservados pelo que estavam ali expostos ao consumidor, desprotegidos e também sob temperatura inadequada. Isso daí, a gente não permitiu que isso fosse feito. Houve uma interdição dessa atividade porque não está totalmente inadequado esse tipo de produção. Ele poderia fazer personalizado desde que respeitasse as condições sanitárias e de temperatura desses produtos. E aí, outro exemplo, todo mundo que é consumidor e que vai em mercado, a foto da esquerda, inclusive, é minha, mas como consumidor, não foi de fiscalização, eu estava indo no mercado fazer minha compra e a gente observa essas situações, produtos que deveriam ser comercializados, expostos ao frio, sendo comercializados em temperatura ambiente. E aí, como consumidor, é comum a gente ver isso de noite acontecendo, que é a hora que não costuma ter fiscalização. Eles sabem disso. E aí também não entra na minha cabeça. Por quê? Porque se vende um produto congelado, como a foto do meio, por exemplo, a foto do meio era peito de frango, filé de peito de frango congelado, sendo vendido num recipiente do lado de um congelador, mas ele estava ali em temperatura ambiente. todos descongelando. No lado esquerdo, bandeja de carne. Esse dia, como eu falei, eu estava como cliente, eu não estava fiscalizando. Bandeja de carne, suína, sendo vendida ali no carrinho de transporte. No lado direito, a imagem é mais do lado direito, iogurte. Estava fazendo promoção do iogurte e vendendo ele. Se a gente olhar com carinho, tem até uma cobertura de gelo ali, dar uma salpicada de gelo, só para enganar, mas de baixo, o gelo já estava derretendo, estava em águas de gelo. Esse iogurte, a gente já feira a temperatura de 24 graus. Então, questão de que não faz sentido, mas que a gente corricadamente observa esse tipo de comercialização. e a gente também pode usar termo... mais uma vez, é assim, doutor Claudio, você escuta a gente? Está travando o... Oi, voltou? Voltou. Travou novamente. É impressionante mesmo, não é? Eu fico imaginando, Marcos e Fernanda, separar o consumidor do... da fiscalização, do fiscal, não é? Como deve ser difícil isso, não é? Oi, me ouvindo? Alô? Sim, estamos. Voltei, novamente. Ainda em temperatura, que estava falando, a gente geralmente carrega com a gente uma nossa arminha, termômetro de infravermelho. O tipo espeto não é comum a gente utilizar, não é frequente, mas o infravermelho é bem frequente, é bem comum, a gente carrega com a gente um. E eu observar em alguns exemplos de inadequações, as duas imagens a do centro e a da esquerda é do mesmo estabelecimento que o balcão a gente chegou e tinha parado de funcionar. O balcão expositor de frios tinha parado de funcionar e tinha presunto, queijo, mortadela, blanchet, tudo a 20 graus para cima, não é? E do lado direito, as duas imagens, coitado, ele que também sempre sofre o pescado, não é? Pescado, a peixaria, a área de venda de peixeira de mercado, ele não está coberto, é de praxe, isso aí é quase que regra, a exceção é a gente ver ele todo coberto. E na parte de cima, um filé de pescado aí, com a temperatura de 12 graus, quando deveria, o peixe, por legislação, tem que estar abaixo de 4, estava 12, três vezes mais do que deveria, estava num balcão expositor que não estava conservando de forma adequada, né? São exemplos aí que a gente pode aferir a temperatura e saber se está adequado ou não. Ué, travou? Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo? Sim. Sim. Oi, nós estamos te ouvindo, a imagem trocou. Ah, trocou? Trocou. Porque às vezes só congela a câmera, mas a... a voz fica... Acho que está no último slide, porque aqui já está abrigado. Ah, não, que minha câmera congelou, mas eu estou ouvindo vocês. Então, a câmera congela, mas a gente está te ouvindo também e passou no slide também. Ah, tá, que para mim não passou. Bom, essa parte de conservação era a parte final aí que eu tinha previsto para ilustrar um pouquinho, né? O que a gente vê no nosso dia a dia, né? É claro que tem muitos outros problemas que a gente observa, que a gente lida, muitos fora da microbiologia, carne moída, que é um festival que a gente, em todo lugar a gente encontra, né? É fraude, juntulagem inadequada, né? Então, são desafios diários. Oi, ele caiu. A gente tem algumas perguntas. O doutor Cláudio já está finalizando a palestra. a gente vai fazer as perguntas de vocês. A Edilane, o próprio Micromeio fez algumas perguntas, a Daiane, e a gente vai só aguardar ele retornar e a gente faz as perguntas e aí já estamos finalizando. É como eu disse, né? Deve ser muito difícil separar a questão de ser consumidor e fiscal, né? Na hora, né? Assim como ser nutricionista e cliente, né? De qualquer estabelecimento, de qualquer questão, que já é difícil para a gente, como consumidor em geral, mas a formação treina muito a gente, né? Os olhos, né? Então, como fiscal, é bater os olhos e, né? Fica aquele treino, né? Como o auditor tem, enfim, como uma série de... A gente pega um vício, né? De profissão. E aí a gente vai treinando os olhos para algumas coisas. Eu espero que... Eu acho que esse mundo de alimentos... A gente tem trazido várias pessoas aqui, né? Marcos, que está aqui já há mais tempo, né? A gente ouviu já bastante coisa em relação ao alimento, como a gente fala, né? Cada um traz um... De uma maneira diferente. Mas me parece que apesar de tudo isso que ele mostrou, tem sido... Como é que a gente pode dizer? Uma conscientização maior, né? E uma exigência maior tanto dos clientes e em relação à fiscalização e às normas, enfim, a respeito de segurança alimentar. Se fala mais sobre isso hoje, né? Eu acho que está ficando mais séria essa questão do alimento, né? A gente vê... O exemplo, né? Do cliente no mercado viu que ele estava inspecionando uma área e chamou ele para ver outra, né? O próprio cliente está mais atento a isso tudo, né? E o importante é que não seja punitivo, né? Como ele também, doutor Cláudio, falou no início, né? A gente está aqui comentando, né? Essa questão do vício de profissão e eu fiz a observação de como deve ser difícil para o senhor ser fiscal e consumidor. E, ao mesmo tempo, eu fiz, assim, uma reflexão, né? Uma reflexão em relação que é a impressão que dá pelo tudo que a gente já viu aqui no Meio do Meio, é que essa consciência do consumidor tem aumentado em relação à exigência, né? De um alimento mais... mais saudável, vamos dizer assim, em relação a riscos, né? Mas... Mas eu deixo a senhora finalizar, voltando. Oi, está sem dúvida. Está no mudo, doutora. Está no mudo. Opa, desculpa. E, sem dúvida. Eu sei que vocês estão comentando, Caio, no que eu respondi mais cedo até a pergunta do Marcos, sobre a questão de cultura, né? De segurança de alimentos. A gente cobra muito que se deveria se desenvolver em quem tem estabelecimento comercial, mas também isso é importantíssimo que se desenvolva na população, porque todos nós, inclusive eu, nós somos consumidores. então a gente tem observado, sim, de forma divagada, é verdade, de forma muito lenta, mas a gente tem observado que o consumidor cada vez mais, ele tem que ficar exigente, né? Quanto ao que ele está comprando e ao que ele está comendo também, né? E aí, em algum momento no futuro, não sei prever quanto tempo, mas em algum momento eu acredito que isso vai acontecer, vai chegar o ponto que o consumidor ele vai começar não um ou outro que já fazem isso, né? Mas a sua grande maioria o consumidor quando a massa das pessoas que consomem vai começar a reeditar aquele estabelecimento que o Marcos ilustrou bem ali que está tudo errado e que nada muda, né? O próprio mercado consumidor vai começar a excluir aquele estabelecimento. A gente ainda está longe disso. A gente tem aí muitos porquês, muitos desafios em termos de acesso para os alimentos para chegar esse dia, né? Mas eu acredito que essa concenação ela está acontecendo de fato e isso um dia vai acontecer. Isso tem que acontecer, né? E aí, só retomando, né? Não precisa voltar o slide, não. Mas só retomando que aquela parte de conservação ali foi a parte final que eu me propus a mostrar um pouquinho aí do nosso dia a dia, né? E como conhecimento de microbiologia é importante, né? Para a execução do nosso trabalho. E deixo aí meus agradecimentos novamente a vocês aí pelo convite, a todos que assistiram perguntas que a gente nós que agradecemos. nós que agradecemos. A gente tem aqui Marcos. Temos algumas perguntas. Várias. Muitas. Vamos lá. A Edilene Gomes ela coloca, né? Já ouvi falar que em alguns lugares eles usam um tipo de coloração em carnes. Isso é... De fato existe? Isso de fato existe? Oi, está ouvindo? Porque aqui fechou o vídeo. Estamos ouvindo? Estou. Estamos ouvindo sim, doutor. Estamos, estamos ouvindo. Tipo de coloração de carnes. Eu estou entendendo que seja alguma coisa para realçar a cor de carne, né? Isso, isso. Aí é real, né? Tem alguns locais que utilizam alguns compostos químicos principalmente o sulfílico né? Se a gente passar a força a carne passada ela se altera para poder realçar a cor de carne e o remédio do produto, né? Eu costumo falar em aula aqui o sulfílico que o consumo do limão é a carne dos olhos. Ele olha uma carne de longe e ele vê ah, está vermelhinha está boa. E aí alguns locais de fato tem essa... Oi. 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 É, doutor Cláudios eu vou pedir o seguinte a gente se o senhor se incomoda da gente anotar essas perguntas né? A gente passa para o senhor e o senhor responde para a gente e a gente retorna com essas respostas para Daiane Ramo e Silva a Edilaine Gomes do Nascimento que está aqui participando para a gente e tem mais alguém gente que eu deixei de falar? Acho que não né? São as duas participantes que caminharam perguntas e é isso o senhor se incomoda de depois passar essas respostas para a gente e eu posto inclusive no Instagram para que todos tenham acesso né? Porque a dúvida delas pode ser de a minha enfim a da Fernanda do Marcos e quem tiver aqui assistindo podemos fazer assim então? eu acho eu acho eu acho que seria mais adequado né? Está travando muito a internet e a gente vai ficar aqui insistindo né? numa resposta e eu acho que a gente pode fazer desse jeito Enquanto o doutor Cláudio retorna eu vou aqui me despedindo de vocês a gente vai finalizando a live eu quero agradecer a todos vocês que participaram que estão aqui conosco Fernanda muito obrigada Marcos Vinicius muito obrigada obrigada e doutor Cláudio assim muito obrigada muito obrigada novamente eu não sei se você me ouviu eu vou anotar as perguntas dessas duas pessoas que fizeram vou passar para o senhor e vou publicar no Instagram a resposta tá? para que todos fiquem para que todos fiquem cientes da resposta enfim para a gente interagir porque está falhando eu acho que a gente ficar aqui insistindo vai ser o seu tempo né? então assim o tempo também de quem está assistindo e de todos eu a gente tem uma dinâmica aqui né? eu vou falar né? já estou me despedindo a Fernanda dá alguns recados o Marcos Vinícius também se despede e o senhor fica com as considerações finais tá? se quiser deixar contato se quiser deixar trabalho se quiser dar recado o senhor fecha a live tá bom? então gente como eu estava falando eu agradecendo a Fernanda ao Marcos Vinícius a todos vocês que estão aqui eu queria dizer para vocês que a gente está até a final da sexta até sexta-feira no canal com outros assuntos e doutor Cláudios eu queria pedir novamente muito obrigada e muito obrigada pelo conteúdo que o senhor trouxe eu espero breve que o senhor esteja aqui novamente com a gente eu acho que é um assunto que vale ter uma conversa depois dessa apresentação né Marcos o senhor vir aqui só para a gente conversar bater um papo mesmo em relação a tudo isso a sua experiência e muito obrigada muito obrigada mesmo Fernanda obrigada amei o assunto o tempo passou a gente nem sentiu nem sentiu né infelizmente teve esse probleminha da internet mas acontece mas próximas oportunidades pode chamar que eu volto tá bom? obrigada tá? pela sua participação obrigada bom agradeço a todo mundo que está aqui com a gente doutor Cláudio pelo tempo da apresentação acho que o assunto é bem interessante a gente poderia falar aqui uma hora e meia de live passou rápido porque é muita coisa interessante cada vez que doutor Cláudio desaparecia mostrava um fato a gente logo a gente leva para a nossa casa então de novo a gente volta todos os assuntos né Jana todos os assuntos que a gente traz micro meio que a gente consegue fazer um paralelo com a nossa vida particular ele dá muito pano pra manga porque você se coloca como consumidor você se coloca como um próprio vigilante sanitário acho bem interessante isso é interessante o doutor Cláudio falar né gente que está aqui o mundo inteiro pode ver o nosso canal a gente está falando da cidade a segunda maior cidade do Brasil que é o Rio de Janeiro e a gente vê coisas que de novo como eu falei com o doutor Cláudio coisas absurdas eu não preciso ser microbiologista para olhar aquilo e falar assim gente falta bom senso né mas como o próprio doutor Cláudio falou infelizmente a gente tem de tudo como público né como produtores de que estão revendendo alguma coisa acho que em todo mundo que já passou pela gente aqui né Jana de consultoria de micro de alimentos né a gente pode falar da Clarissa a gente pode falar da doutora Rose do Marco Miguel acho que o Brasil hoje ele está num nível eu não vou usar patamar porque eu não gosto dessa palavra mas ele está num nível de qualidade olha ele está num nível de de produção industrial ou seja as indústrias hoje elas são muito no Brasil compatíveis com os Estados Unidos e Europa até porque elas que vieram aqui né o Marco Miguel eles são consultores então acho que o nosso grande problema isso aqui é pano para a manga também para o próximo Alávio doutor Cláudio acho que o problema da gente é na distribuição porque o produtor produz direito quando você vai para o canal de distribuição seja ele qual for pequeno, médio ou grande pelo que o senhor mostrou né você tem problemas zilhões de problemas entre aquilo entre sair da fábrica e chegar no mercado da gente aqui do lado da casa da gente acho que o grande problema é esse e talvez os pequenos e médios produtores como você falou né o cara que faz suco de laranja ali atrás em cima da borracharia aí esse é um outro problema né mas bom acho que foi bem legal foi bem interessante a gente agradece de novo dá pano para a manga para a gente falar de um monte de coisa as respostas vão estar lá no site da gente no Instagram agradeço mais uma vez essa hora e meia que a gente bateu esse papo Dr. Cláudio mensagem final é do senhor bom novamente eu vou pedir uma interrupção Dr. Cláudio muito desculpa eu só tenho que fazer um agradecimento professor Vanir muito obrigada desculpa o Vanir famoso homem de ferro isso Vanir amigão parceirão bom então novamente só quero agradecer a vocês agradecimento é meu pelo convite esse espaço aqui de começar um pouquinho sobre um tema dois temas que eu amo né microbiologia é a minha formação de pós-graduação e hoje a área que eu atuo que é fiscalização ponto de qualidade são dois temas da minha área profissional e a minha área pessoal também é uma pena né a gente ter essas coisas da internet né isso a gente ao mesmo tempo que ela favorece muito mas faz parte né a gente sabe que isso a doutora Cláudio a gente não está te ouvindo está travando bastante mas é como eu falei né acontece e eu sempre falo né que ao vivo é com emoção e isso faz parte né né Marcos eu sempre falo assim que às vezes acontece no início às vezes acontece no final às vezes acontece durante a live mas é sempre com emoção porque a gente está ao vivo a gente não está gravando então ele está aqui com a gente e o sinal infelizmente a gente não tem esse poder ainda né de segurar a internet e fazer ela ficar ali né sem por cento com a gente eu acredito que eu vou dar só um tempinho para ele retornar para a gente se voar e assim em breve a gente vai convidar o doutor Cláudio novamente para vir aqui conversar mais mais uma vez com a gente a gente está com a agenda de agosto fechada a de setembro provavelmente seja só temas de indústria já vou adiantando aqui para vocês a gente já tem alguns convidados e já deram um ok só só mais próximo a gente vai conseguir fechar essa agenda e outubro quem sabe foi foi voltei voltou voltou estamos ouvindo então só para fechar as considerações então como eu falei agradecimento todo meu pela MT que fala que eu amo desse como a gente conversou e vocês falaram também não só como enquanto fiscal mas enquanto consumidor isso aí afeta nossa vida diretamente e estou aberto vocês querendo fazer uma conversa um outro bate-papo estou aberto para voltar a contribuir com o canal já já coloquei aqui no intervalo que você estava voltando que outubro está disponível porque agosto a gente tem fechado já está fechado setembro a gente já tem algumas questões que vão ser mais voltadas para a indústria e outubro falei para o pessoal aqui outubro eu convido ele novamente quem sabe só vai voltar aqui com a gente obrigada o prazer vai ser meu de voltar para poder conversar mais uma vez com vocês muito obrigada amanhã tem mais isso aí pessoal boa noite boa noite doutor Claudio boa noite Fernanda obrigada mais uma vez boa noite Marcos Vinícius boa noite a todos vocês que estão aqui dona Guimar boa noite para a senhora Daiane Edilani doutora Sandra Morena aqui com a gente boa noite gente tchau para vocês tchau uma ótima noite tchau boa noite tchau tchau